Música Meu nome é Carlos, sou do Nordeste, vim aqui para Pará e aqui nós estamos desde 2007 E Deus tocou no nosso coração a construir essa igreja Música Nós estávamos trabalhando na fazenda lá em Redenção e eu falei para ele, Carlos, por que você não aceita Jesus e vai caminhar na mesma estrada comigo? Aí ele disse, é porque eu sou escravo de patrão e eu não posso guardar o sábado Aí eu falei, mas se Deus conseguir um jeito de você trabalhar e guardar o sábado, você aceita? Ele disse sim Aí eu falei, então a partir de hoje eu vou começar a orar para Deus te dar um local de você trabalhar Aí eu perguntei para ele assim, o que você gostaria que Deus te desse para você trabalhar? Aí ele falou assim, eu quero uma terra, porque eu gosto de mexer com gado Aí eu falei, então tá, eu vou pedir a Deus essa terra E aí então eu comecei a orar lá na fazenda que a gente estava lá para frente de Redenção A gente estava trabalhando de empregado lá E aí eu comecei a orar E um dia Deus me mostrou uma terra Que tinha um corguinho E a terra bem branquinha Aí eu falei para ele, amor, a nossa terra que Deus vai te dar Ela tem um corguinho e tem uma terra bem branquinha Aí ele ficou até rindo, sabe? Aí eu falei, mas como que a gente vai comprar essa terra? Ele disse, não, nós troca a casa, troca da terra Aí um dia chegou um senhor lá na nossa casa E ele perguntou se a gente queria mesmo comprar uma terra Aí a gente falou que sim E ele falou, eu tenho uma terra Lá na beira do rio Perquito Lá na colônia da Condespá A gente não sabia nem onde que era esse lugar Se vocês quiserem ir lá ver a terra Aí o Carlos falou assim Mas eu só tenho uma casa, eu não tenho dinheiro Ele falou, não, mas justamente eu estou precisando de uma casa aqui em Redenção Aí o Carlos veio aqui na frente para conhecer a terra E eu fiquei E quando ele chegou lá em casa ele disse Você sabia que a terra é do jeito que você queria? Tem um corguinho e tem a terra branquinha? Aí eu fiquei muito alegre E aí nós resolvemos Eu me trouxe aqui para conhecer E resolvemos ficar aqui Só que quando nós chegamos aqui A vizinhança falou assim Vocês não vão conseguir ficar aqui nesse lugar Aqui é um lugar muito difícil As pessoas que moram aqui É muito difícil O vizinho briga demais por causa de uns porcos Que entram no quintal Tem umas pessoas que têm uma vida assim difícil São Usam droga, bebem muito, fazem bagunça Aí eu falei Mas é aqui que Deus mandou nós Às vezes ele ia dormir Eu saía por aí No meio do mato Eu ia orar e chorar a Deus Senhor, por que o Senhor me tirou lá de Santa Helena? Um lugar que estava tão agradável lá junto com os irmãos Só fazia dois anos que eu tinha me batizado E estava tão gostoso E aí me trouxe para cá para eu ficar sozinha aqui Nesse mato E eu não sabia o que eu tinha que fazer aqui Aí eu pensei Eu comecei a orar E Deus falou assim Que eu tinha Que começar a trabalhar aqui A região aqui era difícil Então eu tinha que fazer alguma coisa para mudar Sabe? Aí eu comecei a visitar meus vizinhos Aí eu pegava mamão, mandioca Aí eu ia levar Um pretexto para Aí eu levava a Bíblia Aí comecei a dar estudo bíblico Para os vizinhos, né? Aí quando chegava no sábado Eu convidava eles para vir para cá Fazer um almoço E aí a gente fazia o culto Mas o Carlos Nada decidi E aí convidei Os irmãos lá de redenção Da igreja de redenção Que era a igreja que eu frequentei lá Há uns tempos E convidei os irmãos da casa de tábua E eles vieram E a gente fez o primeiro acampamento E nesse tempo Já tinha cinco pessoas Que tinham terminado o estudo bíblico Preparado para o batismo Aí eu avisei o pastor Jair Que ele era lá de Santana, do Araguaia Aí o pastor Jair veio aqui No acampamento Para batizar esses cinco pessoas E aí eu falei para o irmão Jonas Pega no pé do Carlos E ele nada Nos dias do acampamento Eu passava mais Assim dentro do mato orando Do que no meio dos irmãos De tanta vontade Que ele ia aceitar Jesus Só que ele já tinha planejado Era uma surpresa para mim E na hora do batismo Ele entrou lá dentro da água E se batizou também Foi o dia mais feliz da minha vida Porque aí eu ganhei um companheiro aqui Eu ganhei um guerreiro Que ele é Aí nós nos tornamos uma dupla E daí em diante A gente começou firme mesmo A pregar o evangelho aqui E aí todo ano a gente Preparava o acampamento E convidava os irmãos E sempre a gente conseguia Batizar alguém aqui Através do trabalho que a gente fazia E aqui a gente Na região Eu fiz um propósito De pregar o evangelho Porque o que Jesus fez Na nossa vida É impossível assim De eu descrever Mas estava faltando alguma coisa ainda Estava faltando uma igreja Para a gente congregar Porque eu convidava Os pessoal para cá A gente fazia culto aqui De bar de pé de manga É agradável, gostoso Mas eu queria uma casa Uma casa de adoração Onde as pessoas fossem E entendessem que lá era a casa do meu Deus Mas quem era eu Quem somos nós Para fazer isso E Deus começou Cobrar isso de nós Nós resolvemos Que nós íamos reformar a casa E forrar E pintar E deixar ela bem bonitinha E toda vez que a gente ia começar Essa reforma na casa Deus cobrava de nós Que tinha que fazer a igreja Mas antes de levantar a igreja Deus mostrou muitas coisas Para nós Deus falou muito O nosso coração Que antes de fazer a igreja A gente tinha que mudar A nossa natureza Mudar Fazer uma reforma Na nossa vida Porque até então A gente Eu era recém-batizada Naquela época A gente não conhecia muito Assim sobre Saúde Sobre os livros de Eli White Então nós passamos A buscar mais conhecimento E mudar a nossa vida também Porque a gente Pensava assim Fazer a igreja E quem que vai pregar Quem que vai falar A gente sabia Dar estudo bíblico Que a gente tinha aprendido lá Eu tinha aprendido Daí eu passei E ensinei para ele Como Deus age Como Deus cuida Como Deus Está no controle De tudo Ele quer que a gente Tenha essa certeza Para a gente poder Trabalhar para ele Que é ele Que está agindo E aí Quando nós Ganhamos o terreno Para construir a igreja A gente queria mesmo Construir aqui Na chacra Mas a gente Tinha umas dificuldades Porque tem três pontes A ponte sempre Estava quebrada E a gente achou Que a igreja Aqui ia ficar Um pouco escondida Então nós oramos Para que Deus Preparasse outro local E ganhamos Três terrenos Nossos amigos aqui Não A gente doa Mas Quando chegou O tempo mesmo De construir Dois terrenos Foi descartado Porque a família Da pessoa Que doou Não aceitou E aí Só sobrou um terreno E a gente Não tinha certeza Que tinha que ser Lá a igreja Porque é um pouquinho Distante daqui Uns três quilômetros Daqui da chacra E aí Deus Me mostrou Num sonho Que sempre Quando ele quer Falar comigo Eu já percebi Que Deus fala Comigo É quando eu estou sonhando Acho que é por isso Que quando eu estou Com a mente Mais limpa E aí Ele Ele mostrou Nesse sonho Que tinha umas irmãs Cantando um hino Hino Adventista Do Inário Debaixo de uma árvore De flor muito amarela E eu falei Para o Carlos E ele falou assim Deve ser No tempo da perseguição Que você sonhou Eu falei Não Acho que não As irmãs Estavam cantando Muito alegre E aí Passou Algum tempo A gente Ganhou o arame Para fazer a cerca Lá do terreno A gente estava Preparando já Para Para construir E aí Nós começamos A fazer A cerca Mas demoramos Muito Porque estava no verão A terra muito dura A gente demorou Vários dias Para conseguir fazer Essa cerca E um dia A gente veio almoçar E quando nós voltamos A árvore estava florida Toda amarela Lá na porta da igreja Isso para nós Foi assim Uma resposta de Deus Porque a gente estava Meio em dúvida Se realmente Era lá Que tinha que ser A igreja E depois disso Deus Começou a se mostrar Mesmo Que quando a gente Precisava de um material A gente não tinha Dinheiro nenhum Às vezes passava A gente lá na estrada E doava Perguntava O que nós estávamos fazendo Falava que era uma igreja As pessoas doavam Ali mesmo Para a gente E começou a vir Oferta De casa de tábua De redenção Lá de Santa Helena Sabe As pessoas mandavam Sem a gente nem Procurar E vieram muitos irmãos Ajudar Então foi maravilhoso Esse tempo Que a gente estava construindo Mas a gente estava Mais ansioso De ver A igreja pronta Para colocar energia Aqui na roça Não é muito fácil Fica muito caro Você fazer uma rede Caro para a gente E quando nós Fomos apressar Fizemos o projeto Com o engenheiro O projeto A gente gastou Um mil e duzentos reais E aí ele falou assim Olha Para ficar tudo pronto É doze mil Nesse meio tempo Que ela começou No começo da construção Teve uma passagem Lá Nossa Foi um milagre O trator veio Aterrar o alicerce De baixo Nós não tínhamos dinheiro Para pagar o trator Ele falou Não Depois vocês nos dão Uma groja Mas nós não temos nada Agora um trator Desse trabalhar aqui Duas horas É de cem real Para cima Aí passou um irmão lá Conhecido Não é irmão de fé não Mas é conhecido Da gente Parou a moto E doou cem real Era o dinheiro Do tratorista A gente não tinha Combinado nada Então eu achei Muito importante Isso aí O pedreiro A última Para terminar a igreja O pedreiro Colou seis mil Para rebocar Terminar ela E a gente Eu falei Vou mandar fazer E Deus proverá E ele falou assim Só que quando eu terminar O serviço Eu quero receber Que eu vou viajar Aí eu Não tá bom Deus vai conseguir E aí quando ele terminou Com um mês Ele terminou o serviço Terminou a igreja O dinheiro estava Na minha mão Para pagar Muitos irmãos Assim Deus tocou O coração deles E aí choveu Sabe Veio As bênçãos E Deus Proveu tudo Mas ficou Faltando a energia E aí Tinha um vizinho nosso Um amigo nosso Que morava na fazenda Lá ao lado Ele falou Para mim Assim Por que Que não tem energia Nessa igreja ainda Eu falei Porque a gente Não tem condição Ele fez assim Ele falou assim Olha Se vocês orar E eu conseguir Vender minha fazenda Para mim embora Eu coloco energia Eu coloco energia Para vocês Porque já fazia Mais uns dois anos Que ele tentava vender A fazenda E não conseguia E aí Eu fui lá na casa dele E ele falou isso Para mim Eu falei Carlos O Heitor O Heitor Se nós orar E Deus arrumar Um comprador Para a fazenda Ele põe a energia Para nós Aí nós oramos Com dois dias Ele vendeu a fazenda Dois dias só E aí ele colocou A energia mesmo Ele cumpriu A promessa dele Hoje Nós somos Treze membros Batizados Era para ser Vinte e cinco Então as pessoas Não param muito No local Vende A terra Vai embora Outros são Empregados Sai do emprego E vai embora Mas eu tenho Contato com essas pessoas E estão Onde elas estão Elas estão Servindo a Cristo E essa é a minha alegria De saber Que Mesmo se fosse Uma pessoa Uma só Que eu tivesse Levado aos pés De Jesus Por causa Dessa igreja Já tinha valido A pena Todo sacrifício Porque eu sei Que Jesus Ele viria Aqui na terra Por uma alma Numa noite De sexta-feira Nós Fizemos o culto E fomos dormir E quando foi Era quase Meia noite Eu acordei Com uma vontade Imensa De orar E quando isso Acontece Eu falo Eu falo com o Carlos Carlos O Espírito Santo Está nos chamando Para orar Vamos orar A gente A gente pensa Talvez Talvez Alguém Que está Precisando De uma oração E a gente Ora E nós levantamos Ele E começamos A orar Ele sentou Na cama E ficou ali E eu Ajoelhei E comecei a orar E de repente Eu não conseguia Mais falar Mais nada Eu só Conseguia Glorificar A Deus Senti assim Que Deus Estava falando Comigo ali No fundo Do meu coração Mesmo Lá na minha mente Eu não ouvi Nenhuma voz Assim Mas Parece que Deus Estava falando Comigo lá Dentro da minha mente Aí ele disse Assim para mim Que ele precisava De um alqueiro Da minha terra Se eu doava Para ele Aí eu falei Sim Claro Senhor Tudo que eu tenho É do Senhor Aí ele falava Não, mas eu preciso Só de um alqueiro Aí ele Ele ainda falou Mas e o Carlos Meu esposo Aí eu disse Assim Não A minha parte Eu dou Se ele não dá Eu dou a minha parte E ele estava sentado Ali do meu lado Aí eu falei Eu falei para ele Carlos Deus está me impedindo Um alqueiro Da nossa terra Nós vamos doar Ele Claro Aí Parecia um diálogo Entre eu E Deus Assim Ele Eu falei Mas para que Senhor Ele disse Não, eu só preciso De um alqueiro E aí eu fiquei Muito emocionada Muito, muito Comecei a chorar Ele levantou Pegou Uma toalha Me deu E eu Eu fiquei ali Querendo falar mais com Deus Mas ele não falou mais comigo Eu não queria que ele parasse de falar De tão bom que estava De tão maravilhoso Que estava aquele momento E eu comecei a orar E falar com ele E sempre que Deus vem falar comigo assim Eu fico assim Eu aproveito Para falar o nome de todas as pessoas Que eu quero ver salvo Aí eu comecei Sabe Senhor, salva o Sebastião Salva o Maria Senhor, salva Fui falando Salva a Lidiane Salva a Claudiane Salva o Charles Vou lembrando as pessoas E aí Chorando e falando Aí eu fiquei um tempão ali ainda Falando o nome das pessoas Que eu queria que Jesus salvasse Aproveitando Agora Deus está aqui Eu tenho que falar tudo E aí quando Eu não ouvi mais Que Deus estava falando comigo Eu levantei Aí o Carlos falou assim Olha, amanhã é sábado A gente tem que ir para a igreja Vamos dormir Senão a gente vai amanhecer cansada Aí nós fomos dormir E acho que eu acabei de dormir E aí comecei a sonhar Deus me mostrou, sabe O local aqui da minha chácara O terreno Já com uma construção grande Muitos irmãos chegando Eram missionários No sonho eu vi que eram missionários Que eles chegavam com barraca De acampamento Tinha um Que tinha um violão Um violão nas costas Aí tinha um Um senhor que eu até confundi Com o irmão Vicente lá de redenção Mas não era o irmão Vicente Quando ele virou assim Eu vi que não era ele Aí tinha uma mulher que falava inglês Ela tinha o rosto Pintadinho de sarda Eu lembro direitinho Ela era uma missionária Eu não sei quem era E aí eu Eu vi crianças Entrando Jovens Entrando Cada um com a malinha Carregando a malinha Estava bem vestidinho De uniforme Bem bonitinho Sabe E aí eu percebi Deus não me falou Mas eu percebi Que poderia ser uma escola Alguma coisa Deus só falou assim pra mim Que ele precisava De um lugar de refúgio Para os filhos dele Porque nós vamos viver Um tempo de muita tribulação Que esses jovens Essas crianças Precisavam sair da cidade E vir pro campo Pra aprender Das cores de Deus Da natureza A sobreviver Longe da cidade E que ele precisava Muito desse local Isso que ele falou pra mim Ele não falou se era uma escola Eu não sei Eu só sei que é um lugar Ele falou É um lugar de refúgio Para os meus filhos E aí eu acordei de novo Muito emocionada Muito, muito E eu acordei o Carlos E contei pra ele E aí nós Fomos ler a Bíblia Ficamos um tempo ali Lendo a Bíblia E depois nós oramos E eu falei com Deus Se realmente fosse ele Que estivesse falando comigo Que ele Enviasse pessoas Outras pessoas Porque Quem somos nós? Nós não temos Eu e ele A gente Nós não temos Assim Capacitação Sabe? A gente vive aqui no campo Que a gente aprende aqui Às vezes Assistindo a algum programa Da Novo Tempo Alguma coisa Mas nós não temos Nós estudamos Ele estudou Só até a quinta série E eu também Como que a gente vai Fazer uma escola? Nós estamos aí Na luta Trabalhando Para Jesus Ele provém tudo Nossos recursos É pouco Eu sou leiteiro Assim Tipo Trabalho Vaqueiro Emprega Mas hoje Eu trabalho Para mim Tem umas leiteiras E nós estamos Trabalhando aí Com Jesus E ele sempre Está provendo O que nós Precisa mesmo Eu creio Eu creio que Deus Tem um propósito Para cá E eu gostaria Muito que Pessoas interessadas Nessa área Viessem para cá Mesmo E Deus vai trazer Essas pessoas Eu tenho certeza Disso Certeza Quando nós acordamos A gente pensou E agora A gente precisa Contar para alguém Mas eu queria Ter certeza Que era Deus Que estava falando Comigo Eu não queria Falar alguma coisa Que viesse De mim mesma Então eu contei Para algumas pessoas Uns acreditaram Outras não E eu pedi A orientação Nós andamos Eu fui Para um lugar Que eu gosto De orar sozinha Falar com Deus E eu falei Que se fosse Realmente Dele Que ele me mostrasse De novo Sabe Que ele Falasse comigo De novo Que aí eu ia ter certeza Eu não ia mais Ficar com medo De contar para os outros Achando que eu estava mentindo E aí de novo Eu sonhei Com essa escola Se é a vontade de Deus Eu sei que tem pessoas Que também Estão dispostas A vir E trabalhar E fazer com que Essa escola Se torne realidade Deus vai prover Os recursos E aí de novo E aí de novo